Cafarnaum era a aldeia populosa na época de Jesus. Aqui em Cafarnaum morava o centurião que demonstrou toda a sua fé em Jesus. Em Cafarnaum atuava Mateus, cobrador de impostos. Cafarnaum é a aldeia onde Jesus ia aos esquecidos e marginalizados. Aqui, Jesus Cristo em seu ministério coloca no centro os marginalizados. Cafarnaum primeiro que é o lugar de maior pregação de Cristo. A gente vê Cafarnaum ser evocada por muitos e muitos momentos dentro do Novo Testamento. Jesus frequentou a sinagoga, Jesus ensinou os discípulos aqui. Cafarnaum hoje ainda mantém construções da época de Jesus. Uma delas é a casa da sogra de Pedro. A gente vê se as casas como eram na época de Jesus. Umas casas pequenas, umas casas simples, porque aqui a gente não tem palácios, aqui não moravam gente de um nível econômico muito grande, nem achamos uma casa maior, que seria a casa do cobrador de impostos. Então, ou ele morava como as outras pessoas, ou não achou-se ainda a casa dele. Os peregrinos do Sagrado Coração de Jesus de Santo André e a Jornada Missão de Vida participaram de missa no templo, bem em cima da casa, onde Jesus fez milagre curando a sogra de Pedro, que estava doente. A peregrinação também visitou a vizinha Corazin, local onde Jesus também peregrinou levando vida. Por falar em vida, Avelar, representando o grupo, plantou uma oliveira nesta terra bíblica. Paz e bênção para a terra. É a Jornada Missão de Vida com Luciana Martins e Paulo Júnior na Terra Santa. Glória, glória.